Música Fala aí jovens, vamos falar da segunda temporada de Titans Então, na segunda temporada de Titans está confirmado, quase confirmado, que terá asa noturna Dick Grayson vai se tornar o asa noturna e ele usará o traje do asa noturna, vai ficar muito bom Há uns meses atrás tinham vazado fotos da atriz Anna Type com um visual diferente da Corey Um pouco mais parecido com a estelar dos quadrinhos Não eram divulgadas pelos atores, nem mesmo divulgadas por alguém da produção Mas recentemente, em sua conta no Instagram, a atriz Anna Type divulgou a imagem que mostra ela com o cabelo longo Isso mesmo, esse aí é o cabelo verdadeiro dela e o cabelo dela está vermelho e está muito mais parecido com a estelar dos quadrinhos Agora, só basta ver a roupa dela, como que será a roupa dela? Será que a roupa dela vai ser parecida com aquelas imagens que vazaram? Uma roupa um pouco tribal? Seria ótimo se fosse aquela roupa dela, tipo de uma tribo? Seria lindo Relembrando, as imagens que vazaram da Estelar, ou melhor dizendo, da Anna Type com aquela roupa Apesar de serem oficiais, não é confirmado de que aquilo vai para o arquivo final Pois as próprias atrizes confirmaram que elas estavam fazendo testes de roupas diferentes para a personagem Outro vazamento é o vazamento do uniforme da Moça Maravilha, Dona Troy Esse vazamento também não é confirmado se a Dona Troy vai usar realmente essa roupa vermelha Mas muitos acreditam que essa seja a roupa oficial Pois também a atriz, Leslie, ela divulgou, ela falou que aquela roupa não era ainda a roupa escolhida E eles estavam fazendo testes, talvez essa roupa seja escolhida, talvez Mas ela fez testes com várias outras roupas Outra confirmação da segunda temporada é Bruce Wayne Batman já tem um ator escolhido E Ian Glenn, que interpreta ser Jorah em Game of Thrones Ele será o Batman, o Bruce Wayne, um pouco mais velho Lembrando que o Batman já apareceu no final da primeira temporada No último episódio Cenas de lutas do episódio 11 da primeira temporada de Titãs Foram realizadas por dois dublês E isso mesmo, duas pessoas diferentes utilizaram o traje do Batman E pra você que assistiu o episódio 11 Você viu que as cenas ficaram ótimas Então pode ficar tranquilo que na segunda temporada de Titãs vai ter a mesma qualidade Ou será até melhor as cenas de luta do Batman Para interpretar a versão sem a máscara temos Ian Glenn, que será o Bruce Wayne Totalizando temos três Batman, dois como dublês, dois dando porrada e um aparecendo como Bruce Wayne Também teremos Superboy, que será o ator Joshua Orfim E a versão do Superboy dessa série será muito parecida com a primeira versão do Superboy Que é aquela com a jaqueta e óculos escuros Muitos de nós queriam ver aquela versão da Justiça Jovem Que é a mais popular, pelo menos aqui no Brasil Mas seria legal ver essa versão, que é a primeira versão E depois ele transitar pra outra versão Ou seja, ele interpretaria duas versões do Superboy Seria muito legal Agora vamos falar da Família Wilson Começando pelo Patriarca da Família Slade Wilson, que será interpretado pelo ator Ezay Morales Próximo é o filho do Slade Wilson Conhecido também como Joseph Wilson ou Jericho Do seu pai Jericho não é do mal, ele fica do lado dos Titãs O personagem também já foi adaptado naquela animação de 2003 dos Jovens Titãs Ele era aquele lourinho, lembra dele? Ele é mudo nas HQs Depois ele teve a sua garganta cortada por assassinos que estavam querendo matar o Slade Wilson quando ele era criança Quando olha nos olhos de uma pessoa, ele consegue tomar posse do corpo dela E a partir do momento que ele toma posse do corpo, o corpo dele físico desaparece Mas não é apenas de pessoa, também de seres inanimados Na série animada você viu ele tomar posse do corpo de um robô, isso foi bem legal Na HQ ele é mudo, mas na série ele vai ser surdo E o ator que vai interpretar o Xelamem, ele é só surdo, ele não é mudo Porque ele tem um canal no Youtube, pesquisa lá Xelamem, e ele fala Então ele só é apenas surdo, ele fala, então ele vai ser surdo, ele não é surdo mudo Ele vai falar na série Ele poderia ser surdo mudo também, não sei, talvez o personagem dele seja surdo mudo, vamos ver Uma coisa bem interessante é que na série Jericó será gay E o ator Xelamem, você até percebe que esse nome não é um nome comum Xelamem, até parece um nome criado Sim, é um nome criado, porque ele já foi mulher Ele é transexual, ou seja, ele era mulher, virou homem E na série ele vai ser um homem que gosta de homem Mas eu acho que ele gosta de mulher na vida real, ou não Ou será que ele virou homem, mas continua gostando de homem Não sei cara, não sei qual a opção sexual dele Eu sei que ele virou homem, mas ele gosta de homem ou de mulher na vida real? Ah, eu não sei Ou ele gosta dos dois, ou é bissexual, sei lá cara Eu sei que ele é mulher, basicamente ele continua sendo mulher Ele só tem a opção de transexual, apesar de ele ter a aparência de homem Ele continua sendo mulher, beleza? E biologicamente ele ainda é do sexo feminino Biologicamente, mas externamente ele é reconhecido como do sexo masculino, beleza? Pra galera que não entenda essas paradas Uma curiosidade é que Joseph Wilson já foi adaptado no Arrowverse Aparecendo na sexta temporada e apareceu até agora na sétima temporada de Arrow Só mudaram o fato dele ser mudo e ele ter poderes Por isso que na série de Arrow não chamam ele de Jericó Mas a origem dele na série Arrow foi bem parecida com a Zaga Keita Podemos dizer que essa versão é uma versão alternativa Caso ele não tivesse tido a sua garganta cortada pelos bandidos Então temos essa versão do Joey Wilson na série de Arrow Que é basicamente uma versão mais jovem do Slade Wilson Isso foi broxante o que Arrow fez Agora vamos para a outra filha de Slade Wilson Conhecida também como Devastor ou Devastadora Ou Rose Wilson Foi a personagem que mais abraçou o legado do pai Slade Wilson Tanto que ela usa as roupas e usa também a máscara do Slade Usando também um tapa-olho Isso concretiza que ela é a filha mais parecida com Slade Wilson Rose Wilson ela considera o pai dela um herói E ela tem muito orgulho do pai Ela tem tanto orgulho que ela arrancou o próprio olho Para ficar parecida com ele e usar um tapa-olho Ela é muito bereza, ela é muito foda Já teve uma versão dela no Arrowverse Tem outro nome que se chama Isabel Rocheve Mas por que eu falo que é a versão dela? Não, não é somente porque ela usou a roupa do Slade Wilson Mas sim porque a Isabel Rocheve Ela era obcecada pelo Slade Wilson E também o idolatrava igual a Rose Wilson Só que a Isabel Rocheve foi meio bosta, né? Foi bosta demais Espero que a Rose Wilson da série seja foda que nem das HQs E Rose Wilson será interpretada pela atriz Chelsea Zang Uma atriz de origem asiática Então na segunda temporada de Titãs teremos a família Wilson Eu achava que era só o Slade e o Jericó Mas tendo a Rose a coisa vai ser de outro nível Lembrando que o Jericó vai ficar do lado dos mocinhos Exatamente como foi nas HQs Então Rose Wilson devastadora vai aparecer Provavelmente para tentar trazer o Joey Wilson para o lado do pai Que o Rose Wilson já foi adaptada na versão animada em Jovens Titãs em Ação Ela não é só conhecida nos quadrinhos Ela já tem uma versão em animação Então não é tão desconhecida E essas são todas as informações que eu tenho da segunda temporada de Titãs Que vai lançar em outubro desse ano de 2019 No serviço streaming da DC Na Netflix só em 2020 A Netflix só lança quando termina de ser exibida a temporada Se você gostou desse conteúdo, curtiu o meu canal Seja bem-vindo Eu espero que você deixe o seu like, cara Por favor E por favor veja os vídeos anteriores Tem muita gente que só vê um vídeo e depois não volta Vê o vídeo anterior, tá legal? Se inscreve no canal Sabe por quê? Porque não custa nada Nem um real Até o próximo vídeo e tchau Então jovens